Oi, gente! Bom dia! Bom dia, quinta-feira! Eita bagaceira! Eu quero conversar com você! Quero conversar com você! Bom dia, você que tá aí atrás da câmera 3! Tudo bem aí? Tudo bem aí? Bom dia, Gato Júnior! Bom dia, Carlinhos! Tudo bem, Carlinhos? Peguem Carlinhos! Mostrem Carlinhos aqui, por favor! Mostrem Carlinhos! Mande um beijo baldãozinho pra mim, Carlinhos, por favor! Bom dia, Natal! Merry Christmas pra você, Natal! Bom dia, Natal! O Natal está chegando! Natal já está aqui entre nós! Bom dia, Natal! Tudo bem? Ah, ótimo! Quem olha assim pensa que ele é sério! Nem é, gente, isso tudo! Bom dia, você que tá aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade! Bom dia, região metropolitana! Bom dia, 32 municípios do nosso interior do estado, incluindo a região metropolitana, que já recebe o sinal da TV em tempo e tá acompanhando as notícias aqui da capital e do interior! Vamos trazer notícias de Parintins! Alô, Parintins! Lembrando que assim que termina aqui o nosso programa da comunidade, começa o agora Parintins com Tadeu de Souza! Bom dia a todos vocês da ilha! Bom dia a todos vocês que têm esse festival lindo, maravilhoso, que o mundo inteiro conhece! Um ótimo dia pra você que tá na zona leste, zona sul, zona centro-sul, zona centro-oeste, acompanhando o nosso programa da comunidade! Já estamos aqui esperando pela sua ligação, hein? Já estamos aqui esperando pela sua denúncia também, fica à vontade, tá? Pode manter esse contato direto conosco aqui, esse papo reto que a gente tem todos os dias! Vamos falar de sorteio? Hoje é quinta, hoje nós temos a promoção do Avancar, como vocês já sabem, o Avancar e o bolo da vovó Tereza, este aqui, tem uma parceria de sucesso! E essa maravilhosa doceria fica no Dom Pedro, próximo ao Colégio La Salle, no bairro Flores, na rua Visconde de Utiga e no bairro Parque 10, na avenida Macena Marques. O Avancar, junto com o bolo da vovó Tereza, que tem os melhores bolos da cidade, os melhores bolos de Manaus, vão te presentear os dois, vão te presentear todas as terças e quintas. Hoje é quinta, ontem, excepcionalmente, nós trouxemos o bolo da vovó Tereza com a Avancar também, desse mês de novembro, com um bolo maravilhoso. Hoje a gente tem o bolo nega maluca, esse bolo de chocolate que você pode degustar com a família inteira. Basta você ser cliente Avancar. A Nilza mandou tirar a capinha, eu gosto de tirar essa capinha porque sobe aquele cheiro de chocolate, gente. Os convidados de hoje aqui, olha, a Mirella Lipe já está aqui, trouxe o rapaz do violão, né, para tocar para ela. Trouxe o rapaz, depois a gente explica o rapaz do violão que ela trouxe para poder tocar para ela. Ela estava falando de quem era o aniversário, o aniversário é seu. O aniversário é do telespectador do nosso programa da comunidade. O aniversário é você que está aí do outro lado, que tem o seu Avancar desbloqueado. Atenção, você que é funcionário público ou colaborador de empresa privada vai participar hoje do nosso Avancar especial. Toda terça e quinta a gente tem um bolo da vovó Tereza em parceria com o Avancar. Você vai ligar 3307-3950 e vai participar, vai dizer que quer participar do sorteio do bolo. Ah, mê mê, para tudo! Olhando certo, Grito? Isso é muita boçanidade desse povo, olha. Esse povo é boçal, vou te contar, olha. Você tem que ser o titular do seu cartão e ter o cartão Avancar desbloqueado para poder participar, viu? Então, na hora que a gente ligar para você, você vai dizer Avancar, com ele você só tem a ganhar. O quê? Repita! É boçal esse recadinho também, né? Avancar, com ele você só tem a ganhar. E dá o look aqui, gente. Pessoal, não corta aqui. É uma coisa impressionante essa equipe, viu? Avancar, com ele você só tem a ganhar. Participe da promoção de hoje, que tem um bolo nega maluca lá do bolo da vovó Tereza. Beijo, Salustiano! Beijo, Verônica! Estou esperando vocês por aqui, tá? Vamos falar de outra coisa bem legal também? Olha só essa boa notícia que o nosso jornal em tempo traz hoje para você, ó. 400 vagas abertas para professores em concursos na CEMED. Você também pode conferir todas as informações do seu em tempo na plataforma digital www.entempo.com.br. Você está acompanhando o destaque do nosso jornal de hoje. Você começa o dia muito bem informado, com todas as notícias a tempo e a hora. Lembrando que você compra o seu jornal durante a semana por 50 centavos e no domingo por 1 real. Só 1 real e você já pode obter o seu jornal em tempo com todas as notícias do dia. E também acompanha pela plataforma digital, que é atualizada o tempo todo pela equipe da redação lá do Jornal em Tempo. Em tempo, tudo agora para você. Vamos lá, gente. Nós vamos nos nossos destaques do programa de hoje. A gente preparou um programa cheio de informação. Infelizmente, com muita notícia de polícia, porque essa quarta-feira, a madrugada de quarta-feira para hoje, foi uma madrugada bem violenta. E tem operação também da Polícia Civil. A Polícia Civil deflagra a operação Jaleco Preto e cumpre 11 mandados de prisão em Rondonópolis e Cuiabá. Os acusados davam golpes em familiares de pacientes internados em UTIs de hospitais particulares. Olha só que sem vergonhice. Eles se aproveitavam da fragilidade dessas pessoas, ligavam para os parentes desses pacientes, dizendo que eles precisavam fazer exames caríssimos. E ainda faziam chacota quando os parentes depositavam o dinheiro. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você. E vamos trazer também. Dois homens são baleados por um policial militar de folga. O policial, que estava apaisando, lutou contra os bandidos, conseguiu desarmar um deles e baleou os dois. Dois a zero para a polícia. É, é. Está pensando o quê? Que o crime compensa? Nunca compensa. Foi lá na zona norte da capital. A gente vai trazer para você esse destaque. Vamos trazer também. Dois homens são assassinados. Na noite de ontem, nas zonas norte e leste, no São José. Uma das vítimas era um ex-presidiário. Ele foi alvejado com cinco tiros. Parece um acerto de contas combinado. Nesses dois casos, parece um acerto de contas combinado. Vamos trazer as informações para você que tem do outro lado. E a polícia investiga o caso. Claro. Na comunidade João Paulo, outros dois homens também morrem. E o outro acaba ferido. Depois de uma ação de pistoleiros. As vítimas eram cunhados. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando. Esse aqui é um outro caso também. Que chegou o pistoleiro na hora. Atirou contra todo mundo. Dois morreram. E um segue ali. Segue foragido ali. Um conseguiu escapar, né? A polícia também investiga o caso. Para saber quem são os autores. Quem é o autor dessa morte toda, né? Tudo que aconteceu lá na zona leste. Vamos para Parintins? Força tática, tira de circulação o traficante e assaltante Pablo Iago Rodrigues. Ele é considerado de alta periculosidade. Destaque de polícia lá da ilha. Que o Tadeu de Souza traz para a gente daqui a pouquinho, viu? Vulgo, cara de velho, é? Cara de... Ele, para mim, tem cara de areia mijada, né? Eu só teci esse negócio e fica parecendo cara de areia mijada. Mais ou menos por aí, tá? Esse aí, ó. Alta periculosidade. Está preso. Agora ele vai exercitar essa alta periculosidade dele na cadeia, né? Mas hoje é quinta. E quinta-feira é dia de quê? Dia de agora, Tô Chique. Hoje o nosso querido Jean Carlos vai falar o que é tendência em 2018. E vai dar dicas do look perfeito para você usar no Natal. Não é uma roupa que a gente vai colocar o nosso cinegrafista Natal, não, tá, gente? É uma roupa que você vai usar nas festas de fim de ano. Fica ligado aí, porque o programa da Comunidade dessa quinta-feira já está no ar. Vamos lá começar o nosso programa da Comunidade já com as notícias do dia, né? A gente traz para você, são 11 horas e 6 minutos, informações sobre o dentista Milton César Freire da Silva. Ele é acusado de matar com um tiro na cabeça a ex-esposa dele, a perita da Polícia Civil, Lorena Batista, na frente do filho, em 2010. Ele deve enfrentar o tribunal do júri. O dentista ingressou com diversos recursos para anular a decisão do juízo do Tribunal de Justiça do Amazonas, que por unanimidade determinou o julgamento do réu no tribunal do júri. E para você lembrar aí, o tribunal do júri são todos aqueles crimes dolosos contra a vida, que tem essa competência para julgar somente esses crimes. A decisão do ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou o recurso interposto pelo réu lá na Corte Suprema. O julgamento deve ser marcado para os próximos meses. E a gente espera aí que esse julgamento, que é feito pelo júri popular, que são pessoas do povo que julgam esse crime, deve acontecer aí. E com toda a certeza, depois de todas as investigações, ele deve ter a sentença que merece. 11 horas e 7 minutos. Vamos falar de mais um mutirão? Mutirão no Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia, no Japiim, capacitar para incluir o doutor Cleverson Redivo. Já está com a gente aqui mais uma vez, né, doutor Cleverson? Tudo bem? Seja sempre muito bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia para o senhor. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite, novamente, para a gente poder divulgar essa relação que nós temos hoje com a comunidade das pessoas com deficiência e poder promover mais o mutirão, a nona edição do mutirão. Esse ano já aconteceram quantas edições? Nós vamos para a terceira edição. Só esse ano, né? Só esse ano. O senhor sempre vem aqui, ainda bem, trazer as notícias desse mutirão, que visa emitir laudos para que as pessoas consigam fazer uso da lei de benefício de cota dentro de empresas do Distrito Industrial. Como é que vai funcionar agora, esse fim de semana? Esse ano tem uma novidade interessante. Nós conseguimos firmar uma parceria com o Ministério Público do Trabalho. Essa parceria nos permitiu a gente conseguir fazer a capacitação dos PCDs. Além agora de nós fazermos a caracterização do PCD, nós percebemos que tinha muita dificuldade em fazer a capacitação deles. Eles tinham uma deficiência e, por isso, já estavam alijados do mercado de trabalho. E nós conseguimos agora, numa parceria com o Ministério Público do Trabalho, recursos para fazer a capacitação de 500 PCDs. Então, nós, para o ano de 2018... Como é que funciona essa capacitação? A capacitação, as pessoas vão nos procurar, tem que ser pessoas que estejam cadastradas no CRAS, que sejam de vulnerabilidade social. E nós vamos fazer, começar com o curso de Português para Surdos. Que bom! Então, são 20 vagas agora em janeiro. Primeira parte de Português para Surdos, porque eles têm que ter uma habitualidade com a língua portuguesa. E depois nós vamos migrar para o curso de Libras para Surdos. E depois para ouvintes. Nós vamos começar com esses três cursos. A intenção é formar até 20 turmas durante o período de 2018. Entre 20 e 25 turmas, totalizando 400 a 500 pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Que maravilha, né? Para você ter uma noção, só uma empresa grande do Distrito Industrial, a maior empresa do Polo de Duas Rodas, ela hoje tem mais de 400 funcionários que são PCD. E tem várias outras empresas que podem atender a cota. Nós vamos fazer curso de auxiliar de almoxarife, de atendente de farmácia, vários cursos, não só esse da parte de Surdos. Para poder você sair com o laudo, já sair de lá, tem nada para ocupar uma vaga no Distrito Industrial. Lembrando você que está aí do outro lado, que todas essas empresas, a gente tem um mosquito aqui, né? Não é da dengue não, é um mosquito da alegria. Ele pica a gente e a gente morre de rir. É mais ou menos por aí, tá? Ele vai sair daqui uma hora, não tem problema. Então, voltando aqui para o assunto, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que essas cotas que existem, que são determinações legais, que é justamente para obrigar essas empresas a participarem da sociedade, integrar essas pessoas que têm essas deficiências e que precisam dessa colaboração social, para que elas tenham dignidade. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas não querem só receber o auxílio do INSS, por exemplo. Elas querem ser úteis, querem participar do mercado de trabalho. E o projeto do Dr. Cleverson, ele faz isso, todas essas edições, já são quantos anos de projeto? Nós vamos para a nona edição do mutirão e agora, a partir de 2018, a gente vai fechar 15 edições em 2018 com os custos de capacitação. Nós vamos ter que aumentar um pouco para poder atender a cota firmada com o Ministério Público do Trabalho. Aí, essas pessoas que precisam desse laudo para poder se adequar a essa legislação, que o Dr. Cleverson já faz nas edições dessa integração que ele faz ali no Japiim, ele também agora vai treinar todo mundo. Então, quem tiver interesse, faz o quê? Procura onde? Pode procurar lá no dia mesmo, no dia do mutirão, no dia 25, sábado, de 7 às 17, para fazer a sua inscrição. Durante o período da inscrição, nós vamos estar cadastrando também para os cursos de capacitação. e durante todo o período, a partir do curso de capacitação, quem tiver contato pode procurar o Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia, que fica no Japiim, telefone é 32320480 e através desse contato preliminar, nós podemos providenciar para a realização dos cursos. Quem já conseguiu o laudo em outra edição do programa, pode ir lá para fazer só a capacitação? Pode, para fazer a inscrição, para conseguir a capacitação, nós vamos dar orientação, tem um assistente social, nós temos psicólogo, para poder dar as orientações de como ela deve se credenciar, se cadastrar no CRAS, para poder ter as condições para se inscrever no curso. Agora, lembrando vocês que estão em casa, que não são todas as deficiências que dão, que se enquadram nessa legislação. Então, se você tem uma deficiência e tem qualquer tipo de dúvida, também pode ir lá para poder tirar as dúvidas, né, Dr. Cléber? Pode. Nós estamos emitindo parecer para deficiência auditiva, física e visual. Nós não estamos trabalhando com a deficiência intelectual. Porque nós temos um limite de pessoas e requer uma equipe multidisciplinar. Não é porque nós não queiramos, é que requer algo mais apurado para a gente poder trabalhar com o déficit intelectual. As deficiências visuais são mais fáceis de serem constatadas do que a deficiência intelectual, de uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. E também no site, tá? Você já sabe qual é o endereço, que a gente sempre noticia aqui no nosso programa da comunidade. Fica ligado e vai lá. Me dá um horário, por favor, aí, Nilza. Põe o horário aqui para mim. São 11 horas e 13 minutos. A gente vai para o intervalo. E daqui a pouco a gente vai trazer notícias da ilha. Um bandido de alta periculosidade foi preso por policiais da Força Tática. É daqui a pouquinho. O apelido dele. Cara de velho. É velho porque tá velho já na criminalidade. Era para ter saído daí há muito tempo. É já, já, depois do intervalo.